Por que está sorrindo? Eu estava pensando sobre como retribuir por ter trazido Arion de volta pra casa. Sem dúvida posso pensar em algumas coisas. Diga o seu preço, Místius. Quero seus lábios. Temos tanto tempo perdido para recuperar. São muitos beijos. É melhor ir começando. O seu apetite é insaciável. Você despertou uma parte de mim que eu pensei ter perdido. Sei que você já fez muito por mim. Mas se puder fazer só mais uma coisa... Não sei se consigo resistir. Arion quer ser um guerreiro poderoso. Mas não posso perder mais familiares pra guerra. Se Arion aprender a lutar, ele pode proteger você e a fazenda. Não posso trabalhar sozinha na fazenda. Ele não me escuta, mas admira você. Posso ver nos olhos dele. Vou falar com ele. Mas acho que ele não gosta tanto de mim quanto você. Não exagere. É só mostrar pra ele como plantar sementes, queimar grama velha, talvez abater umas galinhas. Vai parecer mais emocionante vindo de você. Olá, Arion. Vá embora. Não vou falar com você. Você não precisa falar. Mas precisa me escutar. Eu perdi meu padre quando era jovem. Corri para muito longe. Meu único amigo no mundo era Ícaros. Um dia, um valentão jogou uma pedra nele e quase quebrou sua asa. O que você fez? Cortei os dedos dele com isto. A lança de Leônidas. Posso segurar? Pode, mas primeiro preciso que me faça um favor. Sua mãe precisa de você. Vai me treinar pra ser um guerreiro poderoso? Sua mãe quer que você se torne um fazendeiro. E é isso que eu vou ensinar. Mas isso é tão chato. Quero ser um guerreiro como você. Sempre que vejo o sol nascer, nunca sei se vou poder ver ele se pôr. Eu me despeço das pessoas que eu amo, sabendo que pode ser a última vez que as vejo. Essa é a vida que você quer? Ótimo. Agora me siga. Já ouviu falar no poeta Exíodo? Não. Mas conheço Homero, e Aquiles, e Heitor, e Odisseu. E o cavalo gigante. Estude Homero se quiser aprender a colocar pessoas no chão. Mas estude Exíodo. E aprenderá a fazer coisas surgirem. Que chato. Por quê? Pra nova vida crescer, precisamos eliminar a vida antiga. Por quê? Porque ela sufoca a terra. Impedindo o crescimento de novas plantas. Por quê? Ah, porque sim. Agora vou mostrar como matar uma galinha. Mas adoro as galinhas. Se quiser alimentar sua família, vai ter que sacrificar umas galinhas. Não precisa matar nenhuma hoje, mas veja com atenção como eu mato. De forma limpa e precisa. O que aconteceu com o valentão que perdeu os dedos pra você? Ele chamou os irmãos. Eles me deram uma bela surra. E você não tinha nenhum amigo pra te proteger? Não. Até que uma garotinha ficou entre eu e os garotos. E com a fúria de Ares, gritou com eles e mandou me deixarem em paz. É? Uma garota? Quem? Essa garotinha era eu. Mater! O Alexios me ensinou a ser um fazendeiro. Mas você pode me ensinar a ser corajoso. Talvez ensine um dia. É! Ele me ensinou sobre exíldo. Me ensinou a queimar as coisas velhas porque elas sufocam as novas. E então, matou várias galinhas. Parece que vocês tiveram um dia produtivo. Seu filho aprende rápido. Obrigada. Isso significa muito pra mim. Foi bom receber você, Alexios. Mas eu me sinto mal. Todos esses anos separados que você passou a maior parte do tempo com Arion. Vamos para longe de tudo isso. Só eu e você. Tem um mercado em Teja. Não vou pra lá faz muito tempo. Tem comida, vinho e música. Ter uma noite só pra nós parece perfeito. Mas e o Arion? Não se preocupe com ele. Só precisa se preocupar em me encontrar em Teja. Tenho que descobrir o que Anais gosta antes da nossa noite juntos. Então é aqui que Anais guarda o vinho? Cheiro forte. Minha cabeça está girando só de cheirar. Anais deve ter um estoque de azeitonas pro resto da vida. Que hermana? Que hermana? Que hermana? Que hermana? Vamos lá. Anaís nunca me disse que fazia mel. Anaís nunca me disse. Anaís nunca me disse. Anaís nunca me disse. Anaís nunca me disse. Agora vamos encontrar algo para beber e comer? Os mercadores têm os produtos mais deliciosos. E esta noite vou deixar que você tome as decisões. Apa, canta, 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 canta. Vamos lá. Vamos lá. Esta mulher é uma mãe solteira que cuida sozinha da fazenda. Ela gosta de vinho forte. Você me conhece bem demais. Sentem o cheiro? É a comida mais gostosa de Tégia. Me diga, o que vai ser? Não sabe o quanto eu precisava disso. Não sabe o quanto eu precisava disso. Bem-vindos! Bem-vindos! Se querem adoçar a vida, tenho doçuras deliciosas. O que vai ser? Pudim de uva com nozes? Morangos frescos com creme? Ou peras assadas com cobertura de mel? Ah, não! Escolha bem, adoro doces. As peras parecem deliciosas. Homero chamava peras de presentes dos deuses. Mas é o mel que deixa elas divinas. Foi tudo perfeito. Você sabia exatamente o que eu queria. Agora é a sua vez. Conte o que você quer. Deixa eu mostrar. Arion! O que foi? Deuses, o que aconteceu com você? Bandidos! Eles vieram e levaram tudo. Eu tentei proteger a casa, mas eles eram grandes demais. Não deveria ter enfrentado eles. O que eles levaram pode ser substituído, mas não posso substituir você. Isso não teria acontecido se você me treinasse para ser guerreiro. Ele vai ficar bem. São só uns arranhões. Tem razão. Ele está seguro agora e é isso que importa. Alexius, preciso contar uma coisa para você. O que quiser. Ter você aqui foi a primeira vez que eu senti alegria desde que meu marido morreu. Eu esperava que você fosse a mesma pessoa que eu amava, Ana Cefalone. E se você sentisse o mesmo, seria bem-vindo aqui. Anais. O fato de que você me escutou e não ensinou Arion a lutar me mostra que você é alguém confiável. Adoraria que você ficasse conosco. Eu te amo, Anais. Eu sempre amei você. Mas... Eu sei, eu sei. Você sempre odiou ficar no mesmo lugar. Mal podia esperar para sair da Cefalônia. Você era a minha parte preferida daquela ilha. Mas é hora de eu partir. Entendo. Mas saiba que quando estiver na Arcádia, sempre será bem-vindo aqui, de braços abertos. Mas saiba que a gente se trata dele. Eu te disse. E estãoors de agriculting. Eu sei que euPUéri. Eu sei. Eu sei. Eu vou partir a Cefalone. Eu sei.